Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal WD Projetos, o meu nome é Wellington e esse é mais um vídeo do projeto da carga eletrônica. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Esse daqui é um vídeo que a gente posta aqui no canal toda sexta-feira sobre projetos de engenharia eletrônica, onde a gente projeta um circuito passo a passo até a sua montagem final. A gente está atualmente no projeto de uma carga eletrônica de baixo custo para ser usada na bancada. No vídeo anterior, nós iniciamos o programa do microcontrolador PIC que vai ser usado no projeto. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade a esse programa. Mas antes, gostaria de ele pedir para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e para ativar o sino das notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. Pessoal, se você gostar do vídeo, deixe seu like, porque o like ajuda a divulgar o vídeo e isso ajuda bastante o canal. Muito bem, aqui está o programa que nós iniciamos na aula passada. A gente configurou os registradores dos portes e configuramos o LCD e enviamos uma mensagem para ele. Vimos que funciona. No vídeo de hoje, nós vamos criar algumas funções aqui no programa para organizar o programa. As funções são utilizadas para organizar o programa, para que nós não temos que escrever tudo no loop infinito, senão ficaria meio que bagunçado. Então, nós criamos as funções e chamamos elas dentro de outras funções e algumas dentro do loop infinito. Para começar, eu vou copiar esse subtítulo aqui, vou criar aqui, digitar as funções do programa. Aqui eu vou criar uma função void, que é uma função que não retorna nada, que não retorna nenhum valor. Então, a função void, que não retorna nenhuma função, que não retorna nenhuma função. Para ler a função, que não retorna nenhuma função que não retorna nenhuma função. Para ler, atenção, que a fonte vai jogar na carga, certo? A atenção que nós vamos ler e que vem da fonte que a gente vai testar. que vai ser até 30 volts então função função para leitura de tensão mais uma função eu vou copiar e colar para agilizar dentro de cada uma delas nós vamos escrever o programa da nossa carga essa função aqui nós vamos escrever o programa para ler a tensão que a gente vai medir que vem da fonte que a gente vai testar essa função aqui ela vai ler a tensão em cima do resistor de corrente e definimos a corrente que a carga está dando a fonte essa tensão aqui ela vai pegar o conteúdo de volts e amperes e vai dar a potência da fonte que a gente está testando aqui vai ser os menus que nós vamos criar para acessar essas funções aqui e aqui é b bl que é o backlight no display essa função aqui a gente vai simplesmente ajustar a densidade de luz do display LCD vai ser a mais simples de todas eu vou copiar elas aqui vou colocá-las aqui em baixo vou colocá-las aqui em baixo deve aceitar vamos copilar rapidão copilou sem nenhum erro então as funções foram criadas com sucesso eu vou só colocar uns subtítulos em cada uma delas aqui eu não copiei agora sim é é função é função leitura da tensão muito bem muito bem muito bem antes de antes de a gente testar essas funções aqui eu vou testar elas nesse vídeo aqui jogando um valor no LCD eu vou chamar elas no grupo infinito tá entendendo? mas antes eu vou criar as definições de hardware aqui 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 embaixo da função aqui embaixo da função definição de hardware aqui aqui nós temos o buzzer na porta RB1 na porta na porta RB1 na porta RB1 aqui vou copiar e colar para facilitar colei em cima aqui não sei porque relé na porta RA5 ela é na porta RA5 ela é na porta RA5 e a gente tem 6 botões aqui né 1, 2, 3, 4, 5, 6 nota que tá vou colocar agora aqui peraí vou colocar aqui a boot1 botão na porta RC1 botão na porta RC1 botão 1 botão 1 na porta RC1 agora fica mais fácil colar e copiar ou melhor copiar e colar aqui nós temos o botão 2 botão 3 botão 4 botão 5 e botão 6 os botões estão nas portas RC né RC1 RC3 RC4 RC4 RC5 RC6 e RC7 certo RC6 relé no RB5 bonze no RB1 ou melhor relé no RB1 Buzzer botões RC1 RC3 RC4 RC5 RC6 e RC7 para esses botões aqui eu preciso de uma variável auxiliar variável tipo bit boot1 variável auxiliar para botão 1 botão 1 copiar e colar copiar e colar essa variável bit ela tem apenas o valor ou é verdadeiro valor 1 ou é falso ou valor 0 tem outras variáveis também que a gente vai estar criando aqui que serão responsáveis principalmente para as funções de volt leitura da tensão leitura da corrente e menus também vai ter uma variável para ajudar a selecionar os menus falta aqui criar o vetor de interrupção nós temos aqui interrupção rotina de interrupção rotina de interrupção rotina de interrupção muito bem pessoal o nosso programa aqui ele já está praticamente montado as estruturas dele falta criar algumas variáveis tá entendendo? nós vamos ter essa vetor de interrupção aqui ele vai ficar por último vai ser um vetor de interrupção a gente vai ter um pequeno relógio para medir tempo de descarga de bateria certo? ele vai ficar por último no próximo vídeo nós vamos criar outras variáveis porque nós vamos trabalhar nós vamos criar melhor dizendo a função de leitura de tensão e leitura de corrente se der também vamos criar logo a função para mostrar a potência da nossa carga para agilizar logo o projeto e os menus e o ajuste do backline fica para depois também no vídeo de hoje vamos testar as nossas funções aqui eu vou testar da seguinte maneira eu vou e cada uma enviar uma mensagem para ser exibida no display lcd e vou chamá-las aqui no loop infinito eu vou primeiramente copiar isso daqui copiar essa linha aqui e aqui em volts eu vou estar colando eu vou estar aqui escrevendo uma mensagem deixa eu ver aqui e aí e aí e aí e aí e aí funcão é que ele não vai aceitar caracteres e aí volts e aí eu vou copiar essa aqui para ficar mais fácil e aí vou colocar agora na ops função ops função ops e aí e aí e aí e aí vem aqui função menus e aí e aí e aqui função e aí e aí e aí e aí e aí l l c d e aí e para que essas funções funcionar nós precisamos chamá-las dentro do grupo infinito senão elas não vão funcionar eu vou fazer o seguinte eu vou criar aqui vou copiá-las aqui que elas já estão mais organizadas aqui aí eu venho aqui no loop infinito copio elas aqui sem o void o void eu tiro entre cada função eu vou dar um delay delay de 500 milissegundos vou copilar compilou sem nenhum erro tá entendendo? o que vai acontecer aqui é o seguinte pessoal primeiramente nós vamos exibir essa mensagem no display que nós criamos na aula passada ela vai ser exibida no display depois de um tempo de 500 milissegundos eu vou para o loop infinito e chamo a função volts e deve ser executado todo o programa que está na função volts que no caso é essa mensagem aqui função volts vai aparecer no display na linha 1 depois de 500 milissegundos eu chamo a função amps tá entendendo? que é a função que será a função de leitura da corrente na função leitura da corrente na função amps vai aparecer essa mensagem aqui função amps ela vai aparecer na linha 1 melhor vou botar na linha 2 na linha 2 depois eu espero mais 500 milissegundos e chamo a função watts na função watts nós vamos ter a mensagem função watts na linha 3 deixa eu botar a linha 3 aqui depois de mais 500 milissegundos eu chamo a função menus que vai ter função menus escrito na linha 4 deixa eu botar a linha 4 aqui e depois de mais 500 milissegundos eu chamo a função bllcd que vai estar escrito função bllcd vai ser escrito na linha 1 caracter 1 e vai sobrepor essa mensagem aqui essa aqui ela vai apagar e vai aparecer essa mensagem aqui isso vai ficar em um loop infinito tá entendendo pessoal o vídeo de hoje será só isso senão esse vídeo vai ficar muito longo é no próximo vídeo nós vamos criar a função para leitura da tensão e a função para leitura da corrente se der criaremos também a função para leitura para mostrar a potência para isso a gente vai precisar do datasheet do PIC16F ou de 76A tá entendendo a gente vai fazer isso com o auxílio do datasheet vamos estar configurando os registradores de leitura do ADC que são os registradores responsáveis pelas leituras analógicas do PIC os próximos vídeos a gente vai tratar do menu sistema de menus do ajuste da luz de fundo do LCD que é o backlight e no último vídeo nós vamos estar tratando a função de interrupção onde nós vamos estar criando um pequeno relógio para testar a descarga de baterias tá entendendo no vídeo de hoje pessoal é apenas isso nós vamos agora para a bancada testar o nosso programa testar se as nossas funções estão funcionando deixa eu compilar aqui o programa compilou sem nenhum erro novamente então vamos para a bancada segura aí que eu já volto muito bem pessoal eu estou aqui na bancada com o nosso projeto montado é eu vou dar agora um zoom aqui deixa eu dar um zoom certo aqui no display vamos ver se funcionou eu já gravei o nosso pique aqui eu vou liberar a saída da fonte agora bom a gente viu que funcionou no entanto eu esqueci de apagar o display LCD esqueci de limpar o display LCD por isso que ficou bagunçado desse jeito aqui então eu vou voltar agora lá para o computador vou jogar o comando para limpar para poder apagar os restos da primeira mensagem muito bem pessoal aqui no programa eu tenho que bem aqui jogar LCD CMD underline LCD cria apaga o cursor do LCD vamos compilar agora compilou sem nenhum erro vamos testar agora para ver se funcionou essa função aqui ela vai apagar toda essa mensagem aqui porque essa mensagem aqui ela é maior que essas mensagens aqui então quando a gente imprime essas mensagens aqui no display elas imprime aqui mais ou menos aqui assim e esse resto aqui ele continua preso no display temos que apagá-lo utilizando essa função aqui vamos para a bancada testar agora muito bem pessoal voltei aqui já programei novamente o pic vou agora liberar a cera da fonte bom nosso programa parece que funcionou mas também parece que temos um bang aqui a mensagem da linha 2 que seria a função ampers não apareceu aqui certo já começou a surgir problemas mas isso acontece sempre quando estamos projetando um circuito isso aqui a gente conserta nas próximas videoaulas não sei porque não enviou essa mensagem aqui era para ter enviado entendendo a primeira mensagem que vocês viram que seria aquele texto todo enviou corretamente a linha 12 mas a função ampers não enviou aqui bom isso aqui é o de menos no próximo vídeo a gente vai criar a função para ler atenção da fonte que vai ser testada pela carga e vamos criar também a função para ler a corrente que a carga vai ganhar da fonte se o vídeo não ficar longo porque o próximo vídeo vai ser um vídeo pouco longo a gente cria também a função para ler para mostrar a potência muito bem pessoal o vídeo de hoje é apenas esse se você gostou do vídeo deixa seu like para ajudar o canal o like ajuda a divulgar o vídeo e isso ajuda bastante o canal a gente se vê agora no próximo vídeo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo